E hoje ele volta com mais um comentário político. Boa tarde, Florival. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, telespectador. Em mensagem eletrônica à direção de jornalismo da TV Minas Brasil, o prefeito de Paracatu, Igor Santos, do DEM, elogiou o comentário sobre o projeto Paracatu Avançar, feito aqui na semana passada. E pediu apenas uma correção. Ao contrário de que foi dito, ele não solicitou tramitação da matéria em regime de urgência na Câmara. Mas não contestou a informação de que o projeto teve elaboração solitária, participando da sua feitura apenas o prefeito e alguns assessores diretos e indiretos. A sociedade local e as instituições que a representam, a quem o plano futurista quer contemplar, não foram ouvidas. Da mesma forma, a Câmara Municipal, eleita para fiscalizar o Executivo e votar leis que contemplem a população, não foi ouvida com antecedência. O presidente da Casa, vereador Manuel Alves, confirma que o prefeito não pediu urgência na votação e que ele adotará um procedimento normal. Distribuirá as matérias às comissões internas que darão seu parecer pela votação ou não do projeto, devendo parecer em questão ser apreciado depois pelo plenário. Alguns setores da Câmara já detectaram um esforço político pela votação mais rápida, em que pese o pedido não ter sido formalizado. Entendem, contudo, que, em razão da importância do tema, discussões precisam ser aprofundadas, havendo até mesmo vereadores que ameaçam votar contra, caso a discussão seja feita a toque de caixa. A ausência do pedido do prefeito de urgência na tramitação da matéria abre as portas a um entendimento mais amplo e democrático a ser buscado pela Câmara, se ela assim o desejar. E permite ao povo e ou às suas entidades um protagonismo no processo de definição do seu próprio futuro. Compete à Câmara agora, portanto, incluir ou excluir de vez o público. Muito obrigada, Florival, pelo comentário. Obrigada, Florival, pelo comentário.